Olá, crianças! O meu nome é Kube! E hoje vamos aprender o ABC! Essa é a letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, F, T, U, V, W, X, Y e Z! Eu amo letras! E você? Aqui com... Letras ousadas para formar palavras! Vou te mostrar minhas duas palavras favoritas! E essas duas palavras são... Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Letras ousadas para formar palavras! Agora você sabe o ABC! Te vejo na próxima! Tchau! Oi, pessoal! Labum aqui! Muito obrigado por assistir ao meu vídeo novo! Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like! E de apoiar a obra original na descrição! E um agradecimento especial aos membros do canal! Que você pode se tornar também na descrição! Um salve para Regina Dirce! E é isso! Muito obrigado! Eu sou o Labum e adiós! E aí E aí E aí